Fala família, tudo bom? Eu quero comer peixe frito porque o mar já tá pegando fogo. Eu recebi hoje uma mensagem aqui por e-mail, e se você quer me mandar uma mensagem por e-mail, manda pro falicom.com.br, manda sua pergunta. E quem mandou a pergunta foi o Marcel Barbosa. Ele quer também ver o mar pegar fogo pra comer peixe frito. Ele mandou aqui o seguinte. Olá Chico, comecei a acompanhar seu canal recentemente e gostei demais. Parabéns pelo seu trabalho. Continue assim. Ativei o alerta do canal porque são muito boas as discussões e abstrações passadas. Sobre o tema muito legal que você debate da CrossFit 150 vs XRE 190. Aqui está um contexto que talvez a XRE ganhe vantagem. Gostaria de sua opinião. E, se achar válido, faça um vídeo que seria de grande ajuda para a galera que te acompanha. Agora que a Honda baixou um pouco o preço da XRE e o picolé de chuchu inflacionou o preço da CrossFit. Tá aqui, tô fazendo, Marcel. Vamos lá, segundo o Marcel. Ele coloca aqui o seguinte. Na minha região, aqui os preços à vista são da CrossFit 150, está mais ou menos R$ 14 mil, na concessionária da minha cidade e região. E a XRE 190 por R$ 15.200. Como primeira moto, estou inclinado a uma dessas duas. Já descartei a Lander ABS, que tá por R$ 18 mil, e a Bross R$ 14.200. Não pensei muito sobre a XRE 300, que ele diz aqui que tá R$ 20.100, por estar praticamente o nível acima e maior consumo de combustível. Meu trajeto normal é casa, faculdade e trabalho. Também uma viagem curta de final de semana, a 60 km em estrada de velocidade limitada, a 60 km por hora, com um trecho de 20 km off-road. A diferença de preço entre as duas, que ele tá falando, a CrossFit e a XRE 190, não me incomoda no momento. Estou buscando o melhor produto para minha aplicação e baixo custo de manutenção. A região que moro aqui em Minas é puro morro e consumo de combustível da cidade aqui, comparado com os que vejo são bem maiores devido ao relevo. Qual a sua opinião? Seria alguma dessas duas, ou você colocaria uma pulguinha atrás da orelha com uma terceira? Abraços, Marcel. Marcel Barbosa, você tacou mais fogo nesse mar aí. Toca! Bom, Marcel, vamos aos fatos. Eu vou acessar aqui o site da Honda e aí vamos ver aqui o preço, tá? Eu já acessei os dois sites aqui e vou agora mostrar pra vocês aqui, vou falar pra vocês com a minha pesca, qual é o valor. Então aqui, de acordo com o site da Honda, e lembrando que a XR, a Honda, ela não informa o valor de frete. Então o valor do frete fica de acordo com o concessionário, e aí você sabe, né? Você pode tomar aí uma... né? E é o seguinte, ela diz que a partir de 14.064 reais, realmente, a dona Honda, asa de frango, baixou o preço da XR 190, lembrando, ABS, tá? ABS. E baixou pra 14.064 reais. Vamos aqui colocar uma estimativa de mil reais, e vocês percebem que o Marcel falou que estava 15.200 na região dele, na cidade dele. Então aumentou aqui, onerou aqui em torno de 1.200 reais, né? Beleza, vamos lá, um pouquinho que o concessionário colocou, mais o valor do frete, tá? Vamos colocar aí uma média de 700 a 800 reais de frete, e o restante aí foi o ágio que o concessionário colocou. Agora vamos lá, então, lembrando, 14.064 a sugestão do site da XR 190, e vamos colocar lá a ideia que o Marcel colocou de 15.200, tá? Agora vamos para a Crossair. Bom, pessoal, e aqui no site da Yamaha, Picolete Chuchu, o preço da Crossair 150Z ABS 2019, a vista está por 12.790. E esse aqui é um preço sugerido também. O legal do Picolete Chuchu é que ele já coloca o valor do frete. Então o frete aqui é 709. Se a gente fizer as contas, isso aqui vai dar 13.500 reais. 13.499, tá? 13.500 reais contra os 14.000 sugeridos, mas aí sem o valor do frete. Então vamos lá, 13.500 reais contra 15.200 reais. Aí vamos ver se vale a pena mesmo pagar essa diferença de pegar uma XR 190. Então vamos lá, vamos continuar aqui na Crossair 150, e vamos ver aqui potência. A gente vai bater e vamos fazer aí um tirateima. Potência máxima, 12.2 cavalos a 7.500 RPM na gasolina. E aí vamos falar só de gasolina. Não vou falar de etanol, porque a diferença é muito pequena, 12.4 a 7.500 também. Então 12.2 cavalos a 7.500 RPM na gasolina. Cavalaria, potência máxima. Vamos ver lá da XRE 190? Potência máxima da XRE 190. 16,3 cavalos a 8.500 RPM na gasolina. E 16,4, mesma coisa, ganha só um pouquinho, a 8.500 RPM no etanol. Hum, vamos ver agora então o torque da Crossair 150. Torque da Crossair 150, 1,3 kgfm a 6.000 RPM na gasolina. Torque da XRE 190, 1,65 kgfm a 6.000 RPM. Olha. Vamos ver então uma outra referência de peso. Vamos lá para a Crossair 150. Peso seco, 124 kgfm. Vamos ver da XRE 190? Peso seco da XRE 190, 127 kgfm. Olha galera, até agora a XRE 190 está ganhando. Vamos à capacidade de tanque de combustível da Crossair 150. Tanque de combustível da Crossair de 12 litros e 3 litros na reserva. A XRE 190, tanque de 13,5 litros. Continua ganhando. Bom pessoal, eu vou ser muito sincero com vocês. Realmente a XRE 190, ela ganha no aspecto técnico com esse comparativo, esse tiratema que eu fiz. Ela ganha da XRE 190, desculpa, da Crossair 150. Mas só que é o seguinte, a diferença acaba sendo muito pequena. Se vocês perceberem no torque, o torque dela, que é uma das coisas que eu mais me importo em motos de baixa cilindrada e não a cavalaria, porque você vai estar usando no meio urbano, galera. Não adianta você pensar que você vai pegar uma moto dessa para tacar-lhe pau no carrinho, entendeu? Então, vamos pensar no torque, que isso é muito importante para que você tenha economia de combustível e que você tenha uma boa tocada, menos passagens de marcha dentro da cidade, tá? Então, vamos pensar. A Crossair, ela tem 1.3 kgfm a 6.000. E a XRE 190, 1.65, também a 6.000 rpm. Então, quando a gente vê nessa questão, que eu gostaria de observar muito que vocês prestassem atenção e desfocassem somente da cavalaria. Cavalaria não é tudo, pessoal. Cavalaria é final, é potência. Vocês não vão aplicar tudo isso dentro do meio urbano. E essas duas motocicletas, elas têm o perfil urbano. E que o principal, o fator principal dessas duas motocicletas é a economia, tá? E aí você tem a economia. E aí eu não estou falando também do ABS, do painel, se é mais bonita, se é mais feia. Eu estou falando de custo-benefício. Ambas também têm três anos de garantia, com a vantagem da Yamaha, picolé de chuchu, dar aí um preço fixo das suas revisões. Então, eles estão agora atacando bastante, sendo bem agressivos. Então, o meu veredito continua sendo para a Cross A150 ABS. Pois é, pessoal. A Cross A150 é imbatível. Além de você ter aí um... Ela é muito equivalente a XRE 190. E aí esqueçam a questão da cilindrada. Não se apeguem à cilindrada. Não se apeguem somente pela cavalaria. Mas vejam o torque. O torque é que vai dar, sim, a economia de combustível. Então, vamos pensar. O Marcel, ele quer uma moto econômica, uma moto que leve ele do ponto A para o ponto B para o ponto C e volte para casa, porque ele casa, trabalho, faculdade. Ele quer uma moto também que ele possa dar umas esticadinhas, uns passeios e devagar e sempre. Com a XRE 190, claro, numa rodovia você vai ter mais final. Mas você vai ter também menos economia. Uma Cross A150, você vai bater aí quase 40 km por litro. Dependendo também do seu peso, tá, Marcel? Você não informou aqui. Ambas as motos têm painéis excelentes, têm conforto, têm um design bonito. Beleza. Elas estão completamente equivalentes nesse ponto de vista. Mas eu tendo a visão que eu estou mostrando para vocês desse tiratema, elas são muito parecidas. E na minha opinião, aí eu vou frisar, a minha opinião é que R$1.700 não valem a pena você pegar uma XRE 190. Com esses R$1.700, quem compra uma Cross A paga o emplacamento, paga os impostos e ainda paga o seguro. É sério, pessoal. Dá para pagar o seguro. Dependendo da modalidade de seguro, se você tiver algum tipo de desconto. E principalmente se você entrar em contato com a BNP, que é o meu patrocinador, eles vão lhe dar seguro com desconto. Então está aqui, ó. Acessa lá, bate um papo com eles, manda o WhatsApp para o Renan ou para o Jonas. Eles vão fazer um desconto porque vocês são meus inscritos. Então com esses R$1.700 de diferença entre a Cross A e a XRE 190, você vai poder pagar os impostos, emplacar a moto e ainda fazer um seguro. Então eu acho muito mais interessante você pegar, sim, Marcel, uma X... Não, não. Uma Cross A 150. Eu estou começando a mudar a minha visão da XRE 190. Eu achei muito legal o seu e-mail, seu questionamento. Você colocou uma pimenta aí, botou fogo dentro desse mar aí, que já está pegando fogo. Acho que o picolé de chuchu não deu uma bola dentro, aumentando o preço da Cross A. Não foi legal isso. E achei legal. Aqui fica o meu parabéns à dona Honda, a asa de frango, que baixou o preço aí de algumas motocicletas e está querendo entrar no baba e bater essa competição aí com o picolé de chuchu. Mesmo assim... E aí, sim, eu estou mudando minha visão em relação à XRE 190. Estou começando a admirar essa moto. Antes eu achava uma moto meio no limbo, o valor muito alto para o que ela se propunha a fazer. E agora eu estou começando a mudar essa ideia. Sendo que a Brose certamente não entra no meu poder de decisão. Se eu fosse comprar uma moto dessas aí, eu não compraria uma Brose. Esqueçam, Brose. Não vale a pena. Ou vale a pena uma XRE 190. Paga um pouco mais. Você vai ter um painel mais completo, uma moto mais completa. Ou você vai de Crosser 150. E aí o picolé de chuchu saiu do pudim nessa moto. Botou um freio ABS que na Brose não tem. E que eu acredito que até o final do ano deve ter. O lançamento aí no Salão Duas Rodas. Espero que sim. Para 2020 tem aí uma versão ABS da Brose. Mas vamos lá. Voltando e batendo esse martelo. Na minha opinião, vale muito mais a pena pegar uma Crosser 150. Pegando essa diferença aí de R$1.700 nessa situação hipotética. Porque lá na região do Marcel a diferença ficaria mais ou menos essa. Talvez na sua região fique um pouco maior, um pouco menor. Mas dentro desse ambiente que a gente fez, desse cenário. Essa diferença de R$1.700 vale muito mais a pena você pegar uma Crosser 150. Pegar essa grana aí, emplacar, pagar os impostos e ainda sobra uma grana. Para você fazer um seguro com a corretora que é a BNP Seguros e Consórcios. Tá bom? Que é meu patrocinador. Está aqui na descrição o contato deles. Pode mandar WhatsApp. Pode cobrar desconto. Porque inscrito meu tem desconto. Vários inscritos do Brasil inteiro estão fazendo seguro com a BNP. E eles atendem o Brasil inteiro. Certo, pessoal? Então é isso. Eu acho que a Crosser ainda continua imbatível. É uma moto belíssima. Um painel completo. É uma moto muito confortável. É uma moto extremamente econômica. E agora aqui o Picolé de Chuchu está sendo extremamente agressivo aí. Com essas revisões com preço fixo. Acessem lá o site do Picolé de Chuchu. Picolédechuchu.com.br Brincadeira, pessoal. Acessem lá o site da Yamaha. Picolé de Chuchu. Acessem lá o site da Honda. Bota lá na ponta do lápis. Porque vai que na tua região a diferença está muito pequena. E aí vou dar uma dica final. Se a diferença de preço entre a Crosser e a XRE 190 for menor de mil reais. Até mil reais a diferença. Pega uma XRE 190. Beleza. Mas se for acima de mil reais. Vai de Picolé de Chuchu. Tá certo? Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui no comentário. Deixa aqui toda a sua opinião. Pode fazer textão. Só não vale me xingar. Mas, pessoal, falando sério. Deixa aqui a tua opinião. O Marcel. Marcel, dá uma lida em todos os comentários. Nós fazemos parte aqui de uma comunidade. Então a galera vai te ajudar. Não tome só como base a minha opinião. Mas leia a opinião dos meus inscritos. Porque eles são extremamente embasados. Eles têm experiência. Muitos têm essa motocicleta. E muitos também têm a XRE 190. Então eles vão poder também dar a opinião deles. Deixando com referência. Meus inscritos são altamente qualificados. Tá certo, Marcel? Então leia todos os comentários. Veja lá tudo direitinho. E galera, vamos ajudar o Marcel. Coloca aqui a opinião de vocês. Tá certo? Não esqueçam de participar das rifas daqui do canal. www.chicosepulveda.com.br Não esquece de dar o joinha. Dá o joinha aí, vai. Dá o joinha. Ajuda, tio Chico. E não se esqueça. Ativa esse maldito sininho que tá aqui embaixo. Você é meu inscrito há tanto tempo. Ainda não ativou o sininho. Ativa esse sininho. Me ajuda demais, galera. E se você caiu de paraquedas, gostou do conteúdo, se inscreve logo, tá? Deixa seu like e se inscreve. Aqui tem vídeo todos os dias, a partir das sete da manhã. Um beijo e até amanhã. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.